Alô minha vaqueirama, o raparigueirinho das vaquejadas chegou viu Alô Natanqueiróis, Pixpat, vocês criaram o X1 de vaquejada E eu criei a música viu, escuta aí Começou uma história de X1 de vaquejada Vibração a todo instante, pra ver quem levar pra casa Um falando de cá e o outro falar de lá E a mídia só aumentando Dessa vez, quem é que vai ganhar? Isso é Reinaldo Neto menino X1 de vaquejada O raparigueirinho das vaquejadas chegou papai Isso é Reinaldo Neto Começou uma história de X1 de vaquejada Vibração a todo instante, pra ver quem levar pra casa Um falando de cá e o outro falar de lá E a mídia só aumentando Dessa vez, quem vai ganhar? Começou o desafio e a aposta tá lançada Quem derruba cinco boi, leva o prêmio pra casa Desce o primeiro Desce o segundo no X1 de vaquejada É o melhor do mundo Desce o terceiro e desce o quarto no X1 de vaquejada Ganha quem derruba o agado Desce o primeiro e desce o segundo no X1 de vaquejada É o melhor do mundo Desce o terceiro e desce o quarto no X1 de vaquejada Ganha quem derruba o agado E pra cantar comigo, chega pra cá meu amigo Nelson Andes Alô meu rei dado né, Alfa Ró Bota na pegada do raqueiro Começou a história de X1 de vaquejada Vibração a todo instante pra ver quem levar pra casa Um falando de cá e o outro falar de lá E a vida só aumentando, dessa vez quem vai ganhar Começou o desafio e a aposta tá lançada Quem derruba cinco, oito, leva o prêmio pra casa Desce o primeiro e desce o segundo no X1 de vaquejada É o melhor do mundo Desce o terceiro e desce o quarto no X1 de vaquejada Ganha quem derruba o agado Desce o primeiro e desce o segundo no X1 de vaquejada É o melhor do mundo Desce o terceiro e desce o quarto no X1 de vaquejada Ganha quem derruba o agado Eita porrazão, Leozinho